E aí galera, ó nós de volta aqui de novo. Eu, você e a Zoe. A Zoe é minha moto, tá pessoal? Quem não conhece, esse aqui é o nome da moto. Zoe significa vida em abundância, tá? Tá em latim. Você tá pensando o que? O Manuel do Motocres do Bairro é enjoado, gente. Essa moto aqui tá perfeita, pessoal. Vídeozinho de hoje, hein? Nós vamos mostrar a nossa ida até a Kawasaki, né? Pegar um pedacinho aqui pra gente ir conversando. Chegando na Kawasaki, vocês vão ver aí a entrega da Vulcan S do Rodrigo. Ele é de Minas, veio com o pai dele, o Ivan, e eles vão voltar, né? O pai volta com o carro, ele volta com a moto. Já amacinhando o motor, 360 quilômetros, gente. Aproveitando que a gente tá na Kawasaki, a gente vai ver duas Vulcans com escapamento esportivo diferente. Dois escapamentos esportivos diferentes, né? A gente vai ver esses escapamentos instalados na Vulcan e o som. Pra vocês verem aí como é que ficou. Ficou top, hein? E logicamente, né? Qualquer situação de qualquer um dos colegas inscritos ou visitantes do canal que quiser saber mais informações desses escapamentos, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp do Rafael. Então, o valor do escapamento, informações sobre os equipamentos ou das motos, pode entrar em contato com o Rafael que ele vai passar pra vocês, tá bom, pessoal? Fala que é do Motoqueiros do Bairro, porque se você tiver que negociar alguma coisa, por intermédio do canal, vocês têm vantagens, tá bom? É só avisar aí, ó. Vim pelo canal do Motoqueiros do Bairro. Beleza, tá bom? Então, eu vou passar o videozinho aqui na frente pra vocês verem. A gente indo pra Kawasaki. Vocês vão conhecer o Rodrigo. Vão ver as Vulcans. Que ficou top esses escapamentos, pessoal. Muito top, tá? E vou aproveitar que eu tô comentando aqui com vocês. Ixi, olha a chuva, ó. Vou ter que parar aqui pra me proteger, pessoal. Deixa eu parar aqui. Porque eu tô com a câmera, sabe? Só que aqui eu não parei num lugar muito estratégico, né, turma? Eu não parei num lugar muito estratégico, né? Mas eu tô com a câmera aqui, ó. Vou ter que desligar ela antes que dá B.O. Beleza? E quem quiser visitar o Manoelzinho lá no canal dos ciclistas do bairro, entra lá. Que hoje eu tive uma aventura. Eu furou o pneu da frente, gente. Depois furou o pneu de trás. Mas é isso aí, galera. Ó, eu vou fechar o vídeo aqui. Segue o vídeo aí, pessoal, das aventuras lá na Kawasaki. Vamos conhecer o Rodrigo e as motos com os escapamentos esportivos. Galera, segue o vídeo. Galera, voltei. Só porque eu falei, ó, começou a chover. Tá caindo uns pinguinhos aqui no Manézinho. Mas é uma chuvinha... Sabe aquela chuvinha leve? Só as gotinhas. Mas já tá refrescando. Ó o asfalto como é que tá, ó. O asfalto de Rio Preto que é um tapete, ó. Falar o asfalto de Rio Preto que é um tapete. Ontem, eu quero mandar um salve aqui pro Fernando. Fernando teve... Olha que coincidência, pessoal. Vê se isso aí pode acontecer. É coisa incrível, né? Fui buscar meu filho na Garete, no trabalho. Quando eu tô chegando na Garete, que eu estaciono a moto, uma pessoa me reconhece. Falou, ô, Manoel! Eu olhei. Era o Fernando. O Fernando é de São Paulo. Você acredita que ele parou num lugar onde eu tava estacionando? E ele é inscrito no canal? Ai, gente. Olha. É a mesma coisa, assim. É como se fosse cair um raio duas vezes no mesmo lugar. É quase impossível de acontecer. E aconteceu. Rio Preto tem quase 600 mil habitantes. Se não tiver mais. Ele parou justamente no lugar que eu tava estacionando. Aí, ó. Chuva, ó. Essa chuvinha é uma benção, pessoal. Só que pro meu equipamento, ele não é bom. Porque meu equipamento tá no tempo, né? Ele não tem... Não tá dentro do case. Então, eu vou fechar o vídeo aqui. E vou tirar a câmera, pessoal. E daqui um pouquinho eu volto, turma. Eu tô aqui na Kawasaki com o Rafael, ó. O Rafael é o cara que... Ele tá dando uma sorte de vender VUCA. Ele vende uma atrás da outra, gente. Olha aqui, ó. Que VUCA bonita. Essa VUCA aqui é do Rodrigo, tá? Vou daqui um pouquinho. Vocês vão conhecer o Rodrigo, né? É Rodrigo, né? Vocês vão conhecer ele, ó. Ele vai pra Passos, em Minas? Minas, já. Ó, ele pediu pra tirar o banquinho aqui. Ó que invocado que ficou, pessoal. Eu posso mostrar que não tem placa, né? É zero, ó. Olha só. Ficou bonito, hein? Hã? A moto top. Zero, zero, zero. É Rodrigo. Cadê o Rodrigo? É ele aqui. Ah, é. Lembrou. Você tá bom, meu irmão? 100%. Aí, ó. O Felizardavuca. A minha ali, ó, Rodrigão. A minha tá parada ali, ó. Zoio. Daqui um pouquinho você vai pôr um nome nela também. Você é? O pai dele. O pai dele? Ah, que legal. Então, você vai de moto, você vai de carro. É. Agora você vai ter que amaciar, né? Você não vai poder andar muito rápido. Vai ter que andar de boa. É, e a cena no pneu, Rodrigo. Porque quando eu saí com essa moto aqui, você viu o meu primeiro vídeo? O primeiro vídeo que eu tirei? Eu fui entrar num posto ali, eu subi em cima da guia. Ah, e a emoção, gente. Emoção. Ó, o Rodrigo tá todo feliz aqui. Tá pegando a Moto Zero, pessoal. Vulcan. Por algum acaso, eu te influenciei em alguma coisa? Influenciou? Eu ainda não andei, né? Se não gostar... Se não gostar... Tô enrolado, pessoal. Mas se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de recomendar pro pessoal uma Vulcan. Porque, cara, a moto é top. Ontem, você não vai acreditar, o Fernando, de São Paulo, inscrito do canal. Eu parei numa esquina com a moto, desci pra mostrar a filmagem. Ele olhou o Manoel. Falei, não conheço. Eu sou o Fernando de São Paulo, cara. Não sabe... 600 mil habitantes em Rio Preto. Ele me achou na esquina do Garete, ali, da Avenida José Munir. Pessoal, então essa aqui é a moto do Rodrigo. Ele vai pra casa feliz e contente. Onde você mora mesmo, Rodrigo? Sua cidade? Hã? Passos. Minas Gerais. Minas Gerais. Então daqui lá são quantos quilômetros? Vou achar a moto. Procurei em Uberlândia. 360. 360 quilômetros. O Rodrigo tá falando, pessoal, que tá difícil achar essa moto, né? Tá, né? É, mas eu acho que é no Brasil inteiro que tá, né? Tá, sim. Né? Tá vindo assim bem pouco. Tá produzindo 30% da capacidade. É. Então, quem quer comprar tem que fazer uma reservinha logo legal. É. Tá vendo, pessoal? Eu vim aqui na Kawasaki pra falar com os amigos. Encontrei o Rodrigo aqui. É inscrito, né? Do canal. Ele disse que conheceu a Zoe. Os testemunis do Manoelzinho andando com a moto. Eu vim e comprou uma. Preta 2021. Top, gente. É isso aí, galera. Daqui um pouco eu vou. Galera, eu tô aqui na oficina da Kawasaki, ó. Ó que moto bonita. Que linda essa moto. Uma VUCA. Ó. Um G-Scape, ó. Instalado na moto, ó. Tem aqui na MasterMotos, viu, pessoal? É só vocês ligarem aí, ó. Conversa com o Rafael, com o pessoal aí. Com o Richard. E vou... O Richard, né, Richard? Ó o Richard ali, ó. Quem não conhece, esse é o cara. Liga aí pra nós ver o som. Vamos ver, gente. Aí, pessoal. Top, hein. Hã? Deu pra sentir aí, galera? O negócio é nervoso, hein. Cadê o outro? Ai, aqui tem mais um. Aqui, ó. Esse é o G-Scape. Esse aqui é qual? É o Fire Tongue. Fire Tongue. Quem vai ligar pra nós ouvir o som? Esse aqui tá em manutenção ainda. Tá em manutenção? Dá pra ligar. Liga aí pra nós ouvir o som. Aí, pessoal. Hoje é dia de... É... Bonito, galera. Olha que acabamento, ó. Um acabamento de primeiro, ó. O cara pintou aqui, né? Ele pintou, né? Já vem assim. Já vem assim? Porque ali é diferente, né? Olha lá. Hã? Olha o iluminador de... Hã? Iluminador de paralama. Ela tá sem paralama original. É? Paralama esportivo. Deixa eu ver. Esportivo. Eu achei que tinha alguém me ligando, pessoal. Mas não é. É porque eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar esperto que a esposa liga, gente. A esposa tá atrás, é. Que legal. Hã? O paneto da peça. Hã? Aí se tira tudo daquela... Ficou bonito, hein. Hã? A moto fica mais... Eu vou fazer isso na minha. Isso aqui é baratinho. É, eu vou fazer. É bom que não melhora pra tripidação? Sim. Então, eu vou fazer, gente. Porque a minha placa já arraxou de novo. Aqui atrás, você pode reparar, ó. Hã? Ele é de ferro aqui, ó. Tá vendo aqui? Hã? Entendi. Se pegar assim, com uma área de contato maior... Hã? Ele é mais confiável em ele pra não quebrar a placa. Tá vendo, pessoal? Isso aqui evita quebrar a placa, ó. Olha que legal. Não é eliminador de rabeta? Eliminador de rabeta. Eliminador de rabeta. O pessoal fala eliminador de rabeta, mas não é eliminador de rabeta. Rabeta é isso aqui, ó. Ah, rabeta é isso aqui. É eliminador de paralama, né? Eliminador de paralama. Tá certo. Então, gente, eu vou fazer isso na minha, na Zoe, ó. Já tá registrado aqui como vai ficar, ó. Vai ficar top. Beleza? Ó, uma Vulcan, duas Vulcans, três Vulcans lá do Rodrigo. É Rodrigo, né? Que ele acabou de comprar, gente. Quatro Vulcans. Olha aqui, pessoal. Tem Vulcans aqui na loja, viu? Vocês podem ligar aí. Beleza? Hã? Hã? E a Zoe lá fora. E a minha moto lá fora, Zoe. Se eu entrar aqui com a Zoe, vai ser a oficina das Vulcans hoje. Nunca vi tanta Vulcans na minha vida. É isso aí, galera. Pessoal, vocês viram aí na loja, né? Um monte de Vulcans. Tá aqui o Ivan, ó. É, aqui a moto do Ivan, ó. Do Ivan não, do Rodrigo. O pai do Ivan vai voltar com o carro e o Rodrigo vai voltar com a moto. Tá vendo? 300 quilômetros, né? 360. 360 quilômetros. Que sua viagem vai ser abençoada, meu irmão. Vai devagarzinho, né, né, Rodrigão? Deus abençoe. Vai lá, meu irmão. Beleza. Motão, tá de parabéns. Eu sei como é que essa moto é boa. Aí, pessoal, ele vai sair com a moto, tá vendo? É pra cá, tá bom. Daqui um pouco eu volto pra mostrar ele saindo, pessoal. Aí, pessoal, o Rodrigo tá indo. Com certeza vai pegar uma chuvinha aí de leve, né? Uma chuvinha de leve, provavelmente. Mas a moto tá aí, ó. Que moto bonita, pessoal. Olha aí. Ficou bonito sem o banco, né? Ficou top. Muito legal mesmo. Bacana. É isso aí, galera. Depois você entra no canal lá, ó, Rodrigo. Eu vou pôr. Vai ficar legal. Legal. Vai ficar top. Uma recordação, né? É isso aí, galera. A gente gosta de filmar as entregas de moto. Fica de recordação, né? Ó, o pai do... Esse é o Ivan, esse é o Rodrigo, né? Eles vão seguir pra cidade deles. Pra pegar o jeito também. Nunca andou de custo. Nossa. Nunca andou de custo, pessoal. Primeira vez. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho aí, Rodrigo. Olha lá, pessoal. Olha que motão, hein? Rodrigo tá todo feliz, ó. Mais um vídeo, pessoal. Vamos ficando por aqui, né, Rafaelzinho? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou no Rafinha. Aqui, vamos. Tchau.